Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ilana Tô começando aqui mais um vídeo pro canal Tô toda escondida aqui Porque eu tô no estacionamento E o vídeo de hoje vai ser muito, muito, muito legal Porque estamos na cidade de Guimarães E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Conhecendo a cidade Mostrando tudo A gente veio começar a comemorar O aniversário do meu pai Então é isso, vamos lá Olha gente Aqui é o shopping C&A O beer, algumas lojas Ali é o banheiro O boticário Então vamos lá Ó gente, paramos aqui pra poder almoçar O prato do meu pai Meu E o da minha mãe Vamos lá Olha gente A gente almoçou Naquele restaurante ali Sabor gaúcho Só tem brasileiro Uma comida muito boa Super recomendo Bom gente Agora que saímos do shopping Estamos indo pro Jardim República do Brasil É bem pertinho do shopping Vou mostrar pra vocês Tchau 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 Gente, tá muito calor Tá tipo assim Trinta e quatro graus Se eu não me engano Tá muito quente Meu Deus do céu Mas é muito bonito Lindo Olha gente Estamos indo agora Num centro histórico Estamos andando aqui Tá vendo Bastante gente Aqui ó A gente tava ali No jardim Tá vendo Lindo Maravilhoso Que eu mostrei pra vocês Agora estamos aqui Ó Vamos lá Olha galera Museu de Alberto Sampaio Vamos entrar lá Vamos lá Ó gente Que lindo Não sei vocês Mas eu acho muito bonito Lugares assim Históricos Sabe Que carregam Uma história Uma cultura Eu acho muito bonito Olha gente Gente A gente atrasou um pouquinho Já são quase seis horas da tarde Já tá quase tudo fechado Mas eu tô mostrando um pouco pra vocês De como é a cidade Alguns lugares turísticos E do pouco que eu tô vendo Eu tô achando bem bonito O que vocês estão achando Deixa aqui nos comentários Olha galera Agora vamos ver o Castelo de Guimarães Vou mostrar a entrada pra vocês Olha que lindo isso aqui Várias pessoas tirando foto Tá vendo Depois eu chego perto Pra vocês poderem ver certinho Vou mostrar aqui Tá vendo Vamos entrando Mostrando tudo Olha que legal Gente Já falei pra vocês Estamos no Castelo Agora Lindo 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 Se você vier pra conhecer Aqui em Guimarães Você não vai se arrepender Olha Eu vou subir aqui Pra mostrar pra vocês Essa estradinha Essa estradinha aqui Olha que lindo Ui Tô quase caindo aqui Eu tô de chinelo Olha Uba Tem um ventinho Fresco agora Não sei se eu comentei com vocês Aqui no vídeo Mas tá muito calor Tá mais ou menos Uns 34 graus Olha isso gente Olha que linda Essa vista aqui Olha Olha Vamos Vamos ver aqui Tá escrito Não sei se dá pra vocês verem Vou tentar ampliar Olha que legal Uma homenagem Bastante turistas também Olha Pra você entrar no Castelo Mas é pago Olha galera Voltamos aqui Vou mostrar aqui A estátua pra vocês Que eu tinha falado Onde o pessoal Tava tirando foto Olha que lindo As placas Vou chegar mais perto Pra vocês poderem ver De 1940 Tá vendo Estados Unidos Do Brasil José Sarney O fundador Da nacionalidade Olha que legal Galera Vamos Ver mais Aqui do outro lado Que Legal Ele para sozinho Estamos andando Andando Bem bonito O que vocês estão achando Da cidade de Guimarães Galera A fogueira Ó galera Mostrando pra vocês Essa parte Onde tem mais barzinhos Tá vendo Tem um museu Aqui também Ó Tá vendo Museu à noite Que Legal Ó galera Passamos tudo Agora estamos aqui E Não sei ao certo O que é aqui Mas ó Tinha uma pessoa Tomando banho aqui De tão calor que tá Ó gente Andamos Atravessamos aqui Que eu mostrei pra vocês Agora Estamos na praça Aqui é um centro histórico Eu não sabia Ao certo O que eu podia dizer pra vocês Tinha um nome específico Mas é um centro histórico Estamos andando aqui Olha Tem uma feirinha Vamos lá Olha gente Nossa O cheiro Tá maravilhoso Ai Olha esse cachorro Gente Que lindo Ó gente Parei Pra tomar um sorvete Meus pais vão Comprar Um croissant Nesse calor Ó gente Chegou agora Pode moçar Agora que você tá filmando Marota Ó Chegou o croissant Dos meus pais Que lindo Salmão Seu é do que? Doce de abóbora Doce de abóbora Nozes e Ó O que que chama? Essa Esse negócio O branco é Printiz Printiz Lindo Ó galera Já estamos saindo daqui Vamos agora voltar Pro nosso carro E procurar um hotel Pra poder dormir Porque amanhã tem mais Por enquanto É só O que vocês estão achando Da cidade Olha Eu gostei Por mais que a gente tenha Chego um pouco mais atrasado Mas eu gostei Voltamos pra cá Indo em direção ao carro Gente Nessas vindas e vindas Procurando um hotel Olha esse momento Maravilhoso Que coisa mais linda Ai eu sou apaixonada Gente Bom gente Já tá anoitecendo Quase nove horas da noite É Ligamos pra vários hotéis Hostels Enfim E até agora Nada A minha mãe Ligou pra um Né Que ela tá agora Ali resolvendo Pra ver se Vai fechar ou não É Tá tudo muito lotado Por conta De ser feriado E tá tendo Um evento esportivo Então Tá lotado Os hotéis Mas Estamos aqui Não sabemos Se vamos embora Se vamos pra outra cidade Se vamos embora Pra casa Ou se vamos Dormir aqui Mas eu atualizo vocês Olha galera Já anoiteceu Estamos aqui É No mesmo lugar Onde a gente tava Cheio de barzinhos Tá vendo? Olha que lindo Não sei se dá pra ver Certinho Olha pessoal Estamos no shopping Na verdade Espaço Guimarães Eu vou entrar E mostrar pra vocês Olha gente Estamos aqui no shopping Meu pedido já chegou Eu pedi um Né aqui do Lutz Tô tremendo Enfim Meu pai tá aqui Minha mãe Olha gente Que legal Já comemos Já fizemos Bastante coisa aqui E agora Olha que legal Que a gente descobriu Que tem aqui no shopping Vou mostrar pra vocês Um lugar Instagramável Olha isso aqui Que legal Pra tirar várias fotos Tava louca Pra conhecer um lugar desse Olha isso Olha galera Não sei se vai dar pra vocês verem Saímos do shopping Estamos aqui No santuário da Penha Vou mostrar a placa Um pouco mais perto Aqui tá vendo? De noite É Tem ali atrás Um hotel Aqui tá bem lotadinho Tá vendo? Tem um restaurante Lá atrás Tem um barzinho Tá bem legal Olha galera Subimos aqui um pouquinho Tem uma igreja grandona ali Que dá pra ver No centro da cidade Foi até por isso Que a gente decidiu vir aqui Pra conhecer Tá vendo? Bem bonita Aqui um espaço Tem um cachorro brincando aqui Uma área bem verde De noite Obviamente é mais escuro Mas dia e dia Deve ser muito bonito Porque tem bastante verde Vou mostrar pra vocês Que dá pra ver A cidade de Guimarães Inteira daqui Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Olha isso aqui Que lindo Ó gente Já tá tarde aqui É uma hora da manhã A gente já tá no hotel Já voltamos Já fizemos tudo Que tinha pra fazer E hoje eu vou finalizar O vlog com vocês Vou mostrar um pouquinho Aqui do hotel E do quarto Que a gente tá E é isso Vou finalizar Que amanhã tem outro vlog Vamos lá Vou mostrar Ó Esse aqui é o banheiro Tá? Bem bonito Aí aqui virando Tem a minha cama Que tá toda bagunçada Televisão Os meus pais Aqui a porta Aí aqui tem tipo Um guarda-roupa Que eu não vou conseguir Assim dar luz Mas é isso Um guarda-roupa E acho que é isso Bom galera Já tô aqui no banheiro Tô pronta pra dormir Já fiz a minha skin care Descobri meu dente Descobri meu cabelo Tirei maquiagem Coloquei meu pijama Já fiz tudo Que tinha pra fazer E é isso São quase três da manhã Já E eu vou finalizar O vlog Com vocês Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo De ter conhecido Guimarães Juntinho comigo Eu acho que é isso Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês gostaram De Guimarães Eu achei bem legal Eu achei muito bonito O lugar E é isso Beijo Não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho Pra não perder nada E compartilhar com todo mundo esse vídeo Beijo Até o próximo vídeo Tchau